Oi gente, aqui é Cleonice, idealizadora do grupo Ato de Amor e estou aqui para falar novamente sobre Kombucha, um dos nossos queridinhos dos probióticos, né? Falando em Kombucha, antes de falar sobre as mudas, sobre ter mudas grossas, clarinhas, igual muitas pessoas perguntam, eu quero mostrar para vocês. Hoje eu cortei o meu supercilho, num acidentozinho, né? Olha para vocês verem o que é que está aqui no local, uma escubizinha de Kombucha, pequenininha, dá para ver? Pois é, tirar aqui para vocês verem o corte, depois eu coloco novamente, tá? Tá vendo, ó, foi um cortezinho, foi um cortezinho até grandezinho, deu tipo um centímetro e meio, depois eu coloco a escube novamente, porque essa aqui enrolou, vou ter que pegar outra para colocar. Então, esse é um dos segredos de quando eu me machuco e até mesmo quando não machuco, mas para melhorar aí, né, as linhas de expressão, tá sempre usando uma escubizinha de Kombucha na pele, né gente? Para falar sobre as mudas, eu queria falar com vocês o seguinte, o Kombucha ele tem um ritual de preparo, principalmente quando a gente recebe a muda e é nesse processo inicial que você vai ter uma muda saudável e uma muda mais grossa e mais clarinha. Então, algumas dicas. Bom, nós já temos aqui um vídeo aqui na página, no grupo, né? Nós já temos o vídeo Cuidados com o Kombucha, que ensina desde quando você recebe a muda, depois o processo dos 21 dias, passado esse tempo, como produzir o Kombucha no dia a dia, o chá, né, o fermentado. Mas agora eu vou dar umas dicas extras. Essas dicas são o seguinte, se você quer ter uma muda bem clarinha e bem grossa, é, mantenha o período necessário, que é em torno de 21 dias, quando o clima tá quente. É, eu já acompanhei situações de mudas de passarem de 30 dias para obter uma muda mais grossinha. Então, o segredo dela ser grossa é o período. Aliado ao período, a qualidade do chá e do açúcar é, interferem bastante, tá gente? Então, busquem um produto de qualidade, qualidade, o chá verde não deve, ou preto, né? O chá não deve ser aromatizado, por exemplo, você já viu aquele chá verde sabor maçã verde, da Fuse ou da Leão, não lembra o certo. Mas, esse chá, ele não é legal para o Kombucha. Então, um chá verde sem ser saborizado, um açúcar de qualidade ajuda bastante, não mexer no vidro, em hipótese alguma. E outra dica, quanto a Scoob ser clarinha, o chá verde, nesse caso, especificamente o verde, é o melhor. Quando você faz com o chá preto, com o chá vermelho, geralmente as Scoobs, elas já ficam escuras desde o início. Então, quando a gente utiliza um chá de qualidade, um açúcar de qualidade, o chá é verde e deixa o período mínimo de 21 dias, podendo alcançar, igual eu disse, né? Dependendo do clima, 25, 28, 30 dias, costumam ter mudas de dois dedos de largura e três, quatro centímetros, cinco centímetros, logo assim, na primeira muda. E a partir disso, ela vai começar a gerar mudas grossas também. Então, como tem muita dúvida sobre isso, eu quis trazer essa dica aqui pra vocês. Quando receberem a muda, façam o processo direitinho. Eu vou colocar aqui no enunciado do post, na legenda, eu vou colocar o link do vídeo que ensina a cuidar do com o chá desde o início. E vocês apliquem também essas dicas que eu estou dando agora. E rapidinho, vão ter uma muda grossa, clarinha, saudável. Com certeza, assim, vai ser do jeito que vocês estão querendo ter a muda de vocês, ok? No mais, um abraço pra todos e até a próxima!